Olá pessoal, estou começando aqui mais uma videoaula. Nesta videoaula eu vou te ensinar como usar o Recuva. Para quem não sabe, Recuva é um programa que a gente usa para recuperar um arquivo excluído. Bom, primeiramente, você abre o seu Recuva. Agora, vamos dar um zoom aqui. Bom, quando você abre o seu Recuva pela primeira vez, não, sempre que você abrir o seu Recuva, ele vai aparecer esta tela aqui. Seja bem-vindo ao assistente do Recuva. Você clica em avançar. Aqui é o que você escolhe qual é o tipo de arquivo que você quer recuperar. Imagens, músicas, documentos, vídeos, compactados, e-mails e outros. Eu vou clicar aqui em outros para ajudar aqui na videoaula. Só para ter uma ideia. Aqui, opa, aqui, nesta janela, é onde você, é a parte, em qual lugar você quer recuperar. Aqui, não tenho certeza, no meu cartão de mídia, em meus documentos, na lixeira, em uma localização específica. Se você clicar em localização específica, você vai clicar em navegar e escolher o local onde você quer recuperar. Eu vou clicar aqui, não tenho certeza. Clica em avançar. Após clicar em avançar, ele vai dizer obrigado e dizer que já está pronto para procurar seus arquivos. Você dá um iniciar. Ele vai começar escaneando a sua máquina, procurando arquivos excluídos para aparecer aqui nesta lista, para se você quiser recuperar ou não. Vamos esperar aqui. Vamos esperar aqui. Pronto. Ele escaneou a minha máquina. Após ele estar escaneando a minha máquina, ele achou os arquivos excluídos. Bom, primeiramente, vamos dar um zoom aqui. Quando o arquivo está com a bolinha verde, quer dizer que ele pode recuperar. Quando ele está com a bolinha amarela, quer dizer que pode ocorrer algum perigo quando ele for recuperado. E quando ele está com a bolinha vermelha, quer dizer que ele está corrompido. Ou seja, não dá para recuperar de jeito nenhum. Bom, você procura um arquivo que sempre esteja com a bolinha verde. Então, começa a descer e achar a bolinha verde. Os arquivos que contêm a bolinha verde. Bom, após você achar um arquivo que você deseja recuperar, você faz o que? Você pode recuperar mais de um, mas eu só vou recuperar um por causa do tutorial. O que você faz? Você clica na caixinha e habilita o arquivo. Após você ter habilitado o arquivo, você vem aqui no canto e clica em recuperar. Após você ter feito isso, você escolhe o local onde você quer que o seu arquivo excluído apareça. Eu vou escolher área de trabalho. Pronto. Ele acabou de recuperar o meu arquivo excluído. Vamos ver o que é. Deixa eu tirar o zoom. É uma imagem. Que imagem é essa? Viu? Ele acabou de recuperar uma imagem. Eu nem me lembro que tinha essa imagem no meu PC. Nem sei de que que é, tá? Se for alguma coisa ruim, me avisem. Eu não sei o que que é. Nem sei de onde veio. Bom, obrigado por ter assistido o tutorial. Comentem, avaliem, se inscrevam-se no meu canal. E qualquer dúvida, é só escrever um comentário que eu te ajudo no Fácil Fácil. Falou, Fui. Obrigado.